Fala galera e curta o canal tesouros e pedras preciosas Hoje eu quero mostrar para vocês as obsidianas galera Obsidiana do Sul do Brasil encontrada em Santa Catarina Essa aqui é a obsidiana Olho de Apache galera É uma obsidiana inteira Ela é chamada Olho de Apache porque ela está inteira e não está quebrada Porque obsidiana sempre quebra em pedaços Olha essa galera Formação natural Aqui está um outro pedaço da obsidiana Inclusive tem um geodo aqui, um pequeno geodo E aí E aí E aí E aí Aqui mais um pedaço da obsidiana Os povos pré-históricos utilizavam essas pedras para fabricação de armas Armas Armas, ferramentas, utensílios Olha essa E aí Obsidiana do Sul do Brasil galera A CIDADE NO BRASIL Beleza? Então, galera, se inscreve no canal. Valeu, até mais!